Fala aí galera, mais um vídeo pra vocês, nesse aqui pessoal, super dica aqui de como você limpar um piso que tá encardido, principalmente piso branco, pessoal, aqui eu tentei de todas as maneiras tirar essas manchas que tava no piso, tá vendo, essa casa ficou muito tempo parada e deu esse lodo aí, ele é um piso áspero, né, e eu não consegui remover, por incrível que pareça, olha a diferença desses dois aqui que eu já fiz a limpeza, né, e o piso como tá lá, tá vendo, bem encardido, então como eu consegui fazer essa limpeza aqui pessoal, eu tentei água sanitária dragão, coca-cola, bicarbonato, várias coisas, puxa, é palha de aço, esfreguei muito e não tinha jeito de soltar, e como que eu resolvi aqui pessoal, como eu resolvi, foi isso aqui ó, limpa alumínio hiper bom, esse limpa alumínio aqui pessoal resolveu, simplesmente, eu joguei em cima da mancha, né, fiz a aplicação dele aqui assim ó, em cima normal, né, deixei um pouquinho de tempo, tanto que eu não vou nem cortar o vídeo aqui ó, só vou mostrar a vocês, né, já joguei aqui em cima, você vai ver a diferença dessa pedra, pessoal, joguei aqui em cima, e aí vim com a escova aqui ó, uma passadinha de leve, com a escova, acompanha no vídeo aí, vamos ver a diferença, e aqui agora eu vou dar uma esfregada ó, não fiz muita força pessoal, por incrível que pareça, resolveu meu problema aqui, e resolvi compartilhar essa dica aí com vocês, quando você precisar limpar um piso aí ó, limpa alumínio, não sei se das outras marcas vai resolver, mas essa marca aí resolveu aqui, e ficou muito satisfatória, já deu uma esfregadinha aqui, você vê que eu não utilizei muita força pessoal, que eu tô gravando e fazendo ao mesmo tempo, né, e vamos limpar aqui agora, para ver como é que ficou, limpar aqui agora, olha pra isso, olha que legal, olha que jóia pessoal, como ficou o piso, tava dessa maneira, e olha como ficou, beleza pessoal, então pessoal, o vídeo é esse aí, espero que vocês tenham gostado aí, deixem de curtir, se inscrever para dar aquela força aí, e essa mercadoria aqui pessoal, esse limpa baú, eu comprei na mercaria do Danzinho né, se quiser vou deixar o número aqui para contato aqui, precisar desse produto aqui para limpar piso aqui, que é uma beleza, então o número eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, valeu!